Boa noite, obrigada pela presença, meu nome é Fabiana, sou dentista, sou presidente do projeto, chama Grupo de Apoio Materno e Infantil, a gente fica muito feliz de ver aluno, a gente sabe que é difícil para as mamães, a gente agradece muito, chegou a Jaque, que é lactante, com a bebê, ela tem um testemunho até muito interessante, um dia ela vai ter que fazer um vídeo para contar de tudo que aconteceu com ela, com a Vitória, a nenê, o nascimento da bebê, é o terceiro nenê, terceira gestação, e a Vanessa que é a primeira gestação, parabéns, parabéns para essas mamães, que bom, a gente agradece muito que vocês estão aqui, a nutrição é a área que tem mais a ver, né, com mais, que tem mais ligação com o projeto, e a gente agradece muito a equipe, né, da professora Camila e assim, todos, né, que vão fazendo parte da, do estágio com a professora Camila, que faz parte lá, né, dos atendimentos das mamães, de segunda-feira, pós-almoço, né, a gente tem até estendido um pouquinho, né, começa 13h30, fica mais ou menos até umas 15 para as 4, 4 horas, e atendendo as mamães gestantes, lactantes, e os bebezinhos, que a professora falou que a gente também poderia começar a falar, porque muitas também, elas acham que às vezes, como às vezes elas acham assim, às vezes elas não ficam no peito, e elas ficam achando que o GAMI não vai mais ajudar, e a gente tenta falar isso para as mamães, é o que a gente mais deseja, que eu vou, se for resumir o GAMI, é a gente tentar diminuir a porcentagem de desmame precoce, mas a gente sabe que cada um tem uma realidade, a gente vai respeitando, tanto é que quando a gente visitava a maternidade, a gente sempre perguntou antes de entrar no quarto, né, nós fizemos as visitas no pós-parto, e a gente sempre perguntava para elas, né, dar licença se elas aceitavam a visita, se elas aceitavam o apoio ali até, né, da gente fazer um pouquinho de massagem para elas entenderem o que que era, às vezes não tem colosso naquele primeiro momento, né, então só para vocês entenderem esse carinho, né, que é o objetivo do projeto, e vocês também, a gente está de portas abertas para mais voluntários, a gente agradece muito todo o apoio que a faculdade já tem dado, desde 2021, né, professor, eu estava tentando lembrar a data certinho, mas 2021, porque foi que começaram as atividades, né, isso, porque a casa, a gente não tinha lugar, então a casa, a nossa entidade, nós conseguimos o local físico, junto com a junta militar, durante a pandemia, eu lembro certinho, que foi super difícil esse dia, o pessoal ainda não saía de casa nesse dia, naquele comecinho de 2020, e a gente agradece muito, né, agradeço toda a diretoria, que é bem difícil, porque eu estava falando aqui para a Jéssica, nós começamos esse sonho em 2009, e só começou a acontecer essa parte de registrar a entidade, né, direitinho em 2018, e, por graça de Deus, estamos aqui, estamos de portas abertas também para mais voluntários. Muito obrigada, professora, pela presença, que seja uma noite bem especial, agradecemos todos do Gama que estão aqui, essas mamãezinhas, os alunos, o Marcelo, que está aqui hoje, é aniversário dele, Marcelo, parabéns, e ele falou, mesmo que é meu aniversário, eu vou, e é uma bênção para nós, tem um voluntário que sempre tenta fazer essa parte também, porque a gente ficava com aquela dor no coração, gente, de preparar tudo, e de não chegar nenhuma mãe, quantas vezes a gente foi mesmo buscar, porque não chegou nenhuma mãe, então a gente preparava sempre muita coisa de comer, e a gente, né, com muito carinho, pegava os interesses, ia na casa, antes de ter mesmo, antes de ter até, que hoje a gente tem, que é essa Deusa, as fichas, as cadastradas, as assistidas, né, então é com muito amor, viu, Marcelo, que a gente também quer atribuir esse dia para ficar registrado, né, no canal do YouTube, nas redes sociais, então a gente pede esse apoio também de vocês depois tentar, né, se inscrever no canal, ajudar a gente nas redes, tem as voluntárias para tudo, né, o irmão que está aqui agora, o Marcelo, que vão ajudando a gente, nem cada equipezinha, né, os da saúde, que a gente ainda não tem, mas a gente, nosso sonho é ter plantão, a gente não tem plantão de amamentação ainda, então por enquanto esse atendimento é só de segunda, não é só de segunda-feira ainda, mas tem o brechó lá, vocês estão convidados para conhecer, tá, Deus abençoe a a carreira de vocês, os professores, parabéns pelo trabalho, muito obrigada professora Camila, que seja uma boa palestra, Deus abençoe aos alunos também. Obrigada a vocês pela oportunidade de fazer com que os alunos também tenham contato com a comunidade. desde que nós fazemos essa parceria, sempre vem bastante mãezinhas, né, gestantes, mas hoje acho que a chuva espantou um pouquinho, mas nós temos a presença, né, de algumas mães aqui, ficamos muito agradecidos, espero que a gente consiga colaborar com vocês, tá, e os alunos também. Bem, então vamos iniciar um pouquinho da nossa conversa sobre a importância da alimentação saudável para gestantes e lactantes. O que seriam as lactantes? São as mães que estão amamentando os bebês, tá. Eu coloquei, deixa eu ver se ela vai, essa foto, para iniciar. O que que vocês, o que que vem na mente de vocês, essa fotinha? Quem aqui já é mãe? Ó, bastante, né, o que que vem, que sentimento vem para vocês, o que que vocês veem quando enxergam essa foto, além de um bebê, claro? Amor, carinho, sensação. Os alunos da nutrição que ainda não são mães, nem papais, vocês olham essa foto, o que que vocês veem? O cordão, não precisa ter vergonha, não. A vida. Então, para a gente começar, né, olha como o nosso corpo é perfeito. O desenvolvimento de um bebê que começa, né, um embrião bem pequenininho e vai crescendo. Por que que ele vai crescendo? Porque pelo cordão, ele recebe toda a nutrição que ele precisa. Então, olha como é importante o cuidado com a alimentação. Então, assim, até para conseguir, né, visualizar como é perfeita essa ligação entre a mãe e o filho. Então, falar de alimentação saudável e tentar conscientizar as mães sobre a alimentação saudável é muito importante. Porque vocês estão aí colaborando para o desenvolvimento dessa criança. E não tem como a gente falar de mil dias de vida. O que é mil dias de vida? É o cuidado do bebê desde a gestação. E hoje a gente escuta falar até antes de engravidar. Então, muitas mamães que conseguem se organizar, olha, eu vou engravidar, cuidar da alimentação. E não só quem pensa que vai engravidar. Mas a importância de toda a população ter uma alimentação saudável, porque muitas vezes não dá para programar quando vai engravidar. Muitas vezes acontece. Então, vocês estarem tendo uma alimentação saudável, mais fruta, verduras, legumes, menos industrializado, que as alunas vão abordar aqui na aula com vocês, vocês já estão colaborando para que essa criança seja uma criança saudável no futuro. E isso é desde antes de nascer esse bebê. E não é só mamãe não, viu meninos? A alimentação do papai é importante também. Então, o pai também precisa ter uma alimentação saudável. E aí a gente fala do cuidado da alimentação na gestação. Quando nasce, o primeiro alimento recomendado, que a gente fala o alimento ouro, é o leite materno. Mas, claro, que se não for possível, vai tomar a fórmula infantil. O importante é a criança estar bem, saudável e a mãe também estar bem. É isso que a gente preconiza. Criança saudável, família saudável, é todos estarem bem como um todo. Emocionalmente e nutricionalmente. Mas, o melhor é o quê? Leite materno. Então, a gente vê como que essa mamãe tem que se alimentar, porque o que a gente observa? Além da gestação, que tem as dúvidas de como se alimentar, quando nasce o bebê, o que acontece? Eu estou amamentando, eu posso comer o quê? Se você vai na sala de espera lá da unidade de saúde, o que a gente escuta? Ah, eu tirei o feijão, eu tirei o leite, eu tirei o arroz. Estava vindo de luz essa mãezinha. Como é que ela vai nutrir esse bebê? Então, a gente precisa falar da alimentação também, quando nasce. Esse bebê, como essa mãe vai se alimentar? Que é o que a gente vai abordar aqui hoje. E, lógico, se preocupar até aí uns dois anos dessa criança, para a vida toda, claro. Mas, essa parte, para despertar mais aí a curiosidade, as mamães que estão aqui, e vocês estão convidados para 11 de maio, na aula de introdução alimentar, que é a alimentação a partir do primeiro ano de vida. Então, como eu falei para vocês, é importante esse cuidado com os mil dias de vida, terem essa alimentação saudável, para que eu tenha uma criança com um sistema...